da Cadepol, eles me escolheram pra ser o orador da turma, né? E aí foi uma brigalhada pra ser orador que outras pessoas também queriam ser. E eu não fazia a questão de ser orador, porque eu sabia como é que funcionava aquilo, entendeu? Eu sabia que eu tinha que me preparar, eu sabia que era muito complicado, eram mil e duzentas pessoas se formando. Uma responsabilidade também. Mas assim, mas tinha uma galera que queria que eu fosse. E tinha uma galera que queria ser orador, aí pediam fazer uma votação. Aí fizeram uma votação eu ganhei. Cara, eu te juro que eu não tava assim preocupado, porque eu sabia que ia ser perrengue. Eu ia ter que, em vez de eu curtir a formatura, ia ter que estar ali na função. Aí eu ganhei. Aí os caras, pô, não, mas tem que ter um segundo turno. Os caras queriam bastante. Aí eu falei com a irmã, pô, cara, se o pessoal quer ser, cara, passa a palavra pra eles, eu tô tranquilo, tô tranquilo e tal. Aí fizeram a segunda votação, eu tive mais votos do que a primeira, porque teve uma galera que não votou, aí que fez questão de votar da segunda vez, e aí fui escolhido, cara. Aí me mandaram um discurso. Cara, quando eu recebi o discurso assim, eu... Aí essa coisa de experiência mesmo de falar com o público, né, cara? O discurso era um discurso assim, era legal, mas era muito interno, entendeu? Muitas piadas internas, muita coisa ali... Vocês iam entender, mas os familiares não. Exatamente. Então, pô, era uma formatura no Baracanazil pra 5 mil pessoas. Pô, nós éramos 1.200 inspetores mais 150 delegados. Então, naquela piada interna, vamos lá, quando tem uma piada interna, se os 1.200 rissem, e seria difícil os 1.200 rirem da piada interna, se eles rissem da piada, no universo de 5 mil pessoas, ia ficar um... Sabe? Não ia dar eco. Então, eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, não tá bom. E... E algumas coisas também, como o discurso... A comissão de formatura não são mulheres, né? Então, elas fizeram algumas coisas assim, que... Cara, fica legal, de repente, uma mulher falando, não um homem falando. Tipo... Tinha um professor nosso, o Theo Azambuja, né? Cara bom, um cara queridão, todo mundo gostava dele, ele se aposentou, foi morar na Itália, um cara, meu irmão, um cara muito querido, muito querido. Todo mundo gostava dele mesmo. E aí, tinha uma parte no discurso que falava assim, ó... É... Como não amar Theo Azambuja, não sei o quê... Como eu vou falar um negócio desse? Como não amar... Imagina lá. Como não amar Theo Azambuja... Porra, meu irmão, como é que eu vou falar um negócio desse, cara? Não faz parte do meu vocabulário, entendeu? Aí eu falei, pô, bicho, eu vou mexer nesse discurso. E aí comecei a mexer, 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 começou a... Aí eu comecei a desfigurar demais o discurso. E aí mudou... Eu peguei uma coisa ou outra, mas o discurso inteiro ficou diferente. Mas ficou bom, ficou bom. Aí eu liguei pra uma amiga que tinha lá, que era a Juliana Gil, né? Que ela fazia parte da comissão. Eu falei, pô, Juliana, olha só. E eu dei uma mexida aqui no discurso. Ela, porra, tu não pode mexer no discurso, bicho. Esse discurso foi aprovado pelo governador. Por quê? Tem que passar por uma aprovação pra negro não fazer merda, né? É, pra não pegar e falar, pô, vamos melhorar o salário. Pega naquele momento ali pra fazer, sacou? E aí eu falei, pô, cara, mas deixa eu ler pra você. Aí eu li, ela falou assim, Rafa, você é maluco, você mudou tudo, pelo amor de Deus, cara, você tá doido. Cara, mas tá muito bom. Faz o seguinte, pô, eu não falei contigo, eu não sei de nada, meu irmão. Se vira, banca você. Eu falei, pô, demorou. Ela falou, vou bancar. Mas essa de vou bancar, meu irmão, pô, vou bancar porque o outro não tava bom. Eu achava que o meu realmente tava bom. Mas você fica nervoso, né, bicho? Então assim, meu irmão, dois dias antes da formatura, meu irmão já tava com febre, meu irmão. Febre de nervoso. Febre e desarranjado, sacou, meu irmão? Meu irmão, passando mal, passando mal, passando mal. E aí no dia do discurso eu tava passando muito mal. Eu tomei 13 moseques. Você que é em moseque, não sabe, meu irmão? Sei. Moseque é um remédio pra segurar as pregas do cara. Quando o cara tá muito desarranjado, você toma em moseque, ele segura as pregas e tu consegue... Com uma semana saindo no banheiro depois. Com uma semana saindo no banheiro, meu irmão. Pô, tomei em moseque pra porra, meu irmão, pra ficar ali, sacou? Remédio de febre, meu irmão. E aí, no dia... Aí aconteceu aquilo que eu sabia que aconteceu. Eu fiquei nervoso, eu fiquei tenso. Pô, no dia da formatura, tava todos os meus amigos lá convivendo, meu irmão. Eu tava sentado num banco, meu irmão. Caralho, nervoso, assim, esperando aquele momento que eu ia entrar na parada e a responsabilidade que eu tinha de representar aquela turma, meu irmão. Mas eu ensaiei muito aquele discurso. Eu ensaiei muito, meu irmão. Eu botava a minha família inteira na minha frente. Enquanto você bota um públicozinho, você já fica nervoso. Aí botava a minha família, botava meus tios, botava minha mãe, botava meu pai. Aí eu fazia o discurso, eu falava, tá, vamos lá. Se o governador estiver nesse lado aqui, aí eu fazia o discurso que às vezes eu me direcionava ao governador, como se ele estivesse desse lado. Tá, mas pode ser que ele esteja desse lado aqui. Então eu vou fazer o discurso direcionado pra cá. Mas isso eu aprendi no teatro. Porque no teatro falava o seguinte, quando você ia fazer um teste, aí você dava uma fala, né? Aí você tá dando a fala e aí de repente você... Se você vai dar a fala, aí eu vou pegar esse café aqui. Vou pegar o café e vou tomar... E vou continuar dando a minha fala. Cara, se eu não ensaiar isso e eu resolver pegar esse café na hora, pode dar problema. Pode dar problema. Você pá, 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 pá. Já sei, vou pegar esse café aqui só de sacanagem. Pega o café, irmão. Confunde. Então se você vai pegar o café, você tem que ensaiar antes que vai pegar o café. Então eu vou pegar o café com a mão direita. Ah, mas os caras botarem. Ensaia o café com a mão esquerda. Entendeu? Ensaia o café bebendo. Mas você tem que passar. Então eu fiz isso. Então eu cheguei lá muito preparado, irmão. Porra, esse discurso, cara. Junto com essa entrevista do Jô Soares. Foram um dos momentos mais maneiros que eu vivi na minha vida, sabe? De parada de público, sacou? No meio do discurso eu falei uma frase assim. Na verdade eu tinha combinado com a minha conferência. Olha só. Eu vou falar isso aqui. Tá, tá, tá. Vocês começam a bater palma. Se um bater palma, todo mundo vai bater. Eu já tinha combinado de ter com os caras. Só que assim, antes de eu fazer a parada, os caras nem fizeram. Os caras falaram, a gente nem fez. Porque a galera já começou a aplaudir antes. Entendeu? Cara, a parada foi muito maneira. Foi um discurso muito maneiro, assim. Foi perfeito, cara. Porra, eu saí de lá emocionado, cara. E aí a assessoria do Sérgio Cabral, que era governador na época, me procurou, né? Pegou meu telefone. Falou, pô, o governador quer ter o telefone e tal. Não sei o quê. E aí pegou meu telefone e tal. Pegou meu contato. E aí depois até uns amigos perguntaram comigo. Vem cá, bicho. O Sérgio Cabral nunca entrou em contato contigo depois. Eu falei assim, pô, bicho, não entrou não, cara. Porra, ainda bem. Porque se tivesse entrado, provavelmente, eu teria ido. Eu teria ido. Pô, o cara, ele era o cara naquela época. Bom, 2010. Pô, ele tinha metido as UPPs. Ele tinha tomado o alemão. 2010 foi o ano que ele tomou o alemão. O alemão foi 2009. É, 2009 foi o que ele tomou o alemão. Então, ele estava com aquele projeto das UPPs. Foi 2012, na verdade. Era o último... Foi 2013. Foi 2013. Dezembro de 2013. Então, o mandato dele acabaria em 2014. Mas, meu irmão, ele era o cara. Ele tinha trazido as Olimpíadas. A Copa do Mundo era no ano seguinte, 2014. Ele tinha trazido as Olimpíadas. Meu irmão, o cara, ele era o cara. Depois que a vida do cara desandou, entendeu? Mas, ali, ninguém sabia, meu irmão. Então, qualquer elogio que você faça ao Sérgio Cabral hoje, naquela época, ninguém sabia que o... Pô, que o cara tinha aprontado aquilo tudo. Tinha sido aquela loucura. As pessoas desconfiavam. Mas, desconfiava, meu irmão. Pô, hoje em dia, os políticos são tão estigmatizados que você desconfia de todos, né, cara? Todos você acha que... Basicamente, é. Basicamente, você desconfia de todos. Mas, ninguém sabia. A gente viu o Rio de Janeiro dando resultado. Inclusive, essa questão de criminalidade e tudo, né? Mas, foi um momento muito, muito especial na minha vida, meu irmão. Esse momento do discurso. E, depois, os colegas, assim... Eu até ouvi umas coisas assim. Tinha um colega que queria muito, né? Fazer o discurso. E, ele até chegou uma hora e falou assim, né? Quando estavam discutindo sobre quem era. Ele falou assim, olha só. Vocês têm que entender que o Rafael é comediante. Ele não é um cara de... Ele não é um cara com perfil de fazer esse tipo de... De discurso. De discurso, né? E, ele tinha razão. Ele tinha razão. Eu estava nervoso por isso. Gente, eu faço uma parada assim mais pro lado do humor. Quando eu vou falar em público, eu sempre busco levar a coisa pro lado do humor. e não deixei de levar, entendeu? Então, pra mim, é muito macho. Agora, aquele ambiente era novo pra mim. Eu nunca tinha falado na frente de autoridade. Pô, ali estava o governador. Estava o chefe de polícia. Estava o presidente da Assembleia Legislativa. Estava o secretário de Segurança. Estavam vários delegados. Assim, formandos e delegados que já eram formados. Cara, era um evento com muitas autoridades. Eu nunca tinha vivido aquilo. Um evento com 5 mil. Então, era algo novo pra mim, entendeu? Cara, falar pra 5 mil pessoas, eu já tinha até falado pra muita gente. Não 5 mil pessoas. Acho que foi o maior público que eu falei. Mas aquele bando de autoridade que você sabia que até o teu português, a maneira que você não podia errar, entendeu, brother? Então, assim, quando ele falou isso, que eu não estava acostumado àquele tipo de coisa, eu falei, pô, pior que esse cara tem razão, meu irmão. Por isso que não vai ser fácil pra mim. Mas o legal é que esse mesmo colega que falou isso, quando terminou lá mesmo no Nodia, ele foi até mim e falou assim, meu irmão, se eu imaginasse que seria isso que você fez, eu nunca teria nem me voluntariado pra disputar essa vaga. Era pra você fazer mesmo. Fiquei muito feliz. Bonito ele reconhecer. É, fiquei muito feliz. Eu não lembro o nome dele. Apenas você não lembrar o nome dele. Mas se ele um dia assistir aqui, ele vai lembrar. Ele falou isso pra mim, eu fiquei muito emocionado. Falei, pô, que legal ele falar isso. Assim, fiquei feliz. Reconhecer, é. O sujeito entrou na polícia com algo marcante. É.